E aí mulher, o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por vocês que é como usar iluminador e quais que eu uso, quais que eu mais gosto. Então já vou adiantando que tem assim, desde o caseiro, aquele que dá pra reaproveitar com o que você já tem em casa, até os mais caros, passando pelos baratinhos de R$2,00, então assim, tem pra todo mundo e dicas de como usar também. Então simbora pra pegar essas dicas. Já vou começar com esse aqui baratinho, que é de R$1,00, sim, R$1,00, já fiz vídeo aqui no canal de um site que vende tudo por R$1,00. E ele, ele é marmorizado, então ele tem um pouco de rosa, um pouco de dourado, mas a predominância é o perolado, então ele vai ter um reflexo perolado. Só que eu não gosto muito dele porque ele dá esse reflexo um pouco rosado, porque ele tem partículas rosas, então eu uso com menos frequência. Eu tenho esse líquido aqui da Quintes Berenice, tinha, né, porque ele acabou, tá só assim, só o finalzinho, guardei só pra mostrar pra vocês, mas ele é muito bonito porque ele é bem, eu acho ele bem delicado, ele tem um brilho dourado, ó, mas ele é bem suave, assim, não é aquela coisa iluminadora pra noite. Eu usava ele pro dia, porque você esfumando ele com o dedo, ó, quando você esfuma assim com o dedo, ele vai ficando mais suave, então ele só dá um glow de pele saudável. Ainda falando dos líquidos, tem um da A.S. Cosméticos, que é o Fashion Gold, no mínimo ele é 19 reais, não tô com ele aqui porque essas coisas de viagem, tem alguma bolsa de viagem, mas eu tinha que indicar ele pra outras, porque ele é baratinho e ele é muito, eu acho ele mais potente do que o da Quintes Berenice, e ele tem o Fashion Gold e o Fashion Light. O Fashion Gold, ele tem partículas douradas, ele puxa pro dourado, e o Fashion Light, ele puxa pro perolado. Entre o perolado e o dourado, de qualquer iluminador, depende muito, às vezes em mim um dourado fica melhor, um perolado fica melhor, depende muito da maquiagem e do meu tom de pele no dia, se eu estou mais bronzeada ou menos bronzeada. Então pra você escolher o seu também, vai de gosto e de testar qual fica melhor em você. Esse eu confesso que é um dos mais carozinhos, esse aqui é da Make Up For Ever, só que ele é assim, gente, ele é um sol na sua cara, basicamente. Porque, sério, eu nunca vi um iluminador tão dourado como ele, é um dos que eu mais uso, com certeza, se me verem com iluminador dourado, com certeza é ele. Ele é muito, muito, muito pigmentado. E quando você usa ele por cima de um líquido, ele acende de um jeito que você nem sabe, ó. Ele brilha muito, 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 muito. Eu amo esse iluminador. E eu ia comprar o Soft Indie do da MAC, só que eu cheguei na loja, experimentei e comparei com esse aqui. E o Soft Indie do é mais suave, ele é mais sutil, ele é o mais famoso da MAC. Quando eu comecei no YouTube, todo mundo falava dele. Mas como eu gosto de um iluminador bem potente, eu preferi comprar esse aqui. Eu ganhei no press kit, mas aí eu acabei perdendo. E aí eu tive que comprar porque eu não achei nenhum que fosse igual a esse aqui. Tem também o iluminador em bastão, esse aqui eu recebi hoje, da NYX, mas eu usei o da Nina Gabriela quando eu estava na casa dela. E ele é assim, ó. Ele parece um batom. E ele é bem, pra mim, ele é bem suave. Eu usaria ele no dia a dia ou como base, porque também dá pra fazer isso com um iluminador de bastão e líquido. Você aplica primeiro o líquido e antes dele secar completamente, você aplica o em pó por cima. Vai acender os dois iluminadores, vai parecer que tem um sol, né? Um LED aqui na sua cara. Então, pra quem gosta de muito iluminador, é a vida. Bronzers iluminadores e blush iluminadores. Tenho esse aqui que é da Bella Femme e esse aqui é da Yes Cosmetics. Vocês conseguem perceber que esse aqui tem um perolado furta-cor? Então, ele diz que é um blush, mas eu uso ele muito mais como iluminador. Ó, porque ele tem um brilhinho furta-cor meio rosado. Se eu não me engano, ele custa menos de 20 reais, pra 16 ou 19 reais. Então, vale muito a pena se tem dois produtos em um, né? Um blush, um iluminador. E esse aqui já é um bronzer, ó. Em mim, ele não funciona muito, porque eu não acho que combine comigo esse tom de bronzer. Mas eu uso ele como sombra. É a que eu tô usando hoje no côncavo e em mim fica maravilhoso. Eu amo essa cor aqui pra usar como sombra, assim, ó, pra fazer o côncavo. Dá iluminado maravilhoso. E sim, gente, iluminado também vai pro olho, tá? Tá na moda muitas sombras metalizadas, peroladas, cintilantes. Voltou com tudo. E esse aqui é, assim, xodó. Eu também experimentei na casa da Nina, também da Nix, quando eu tava na casa dela. E ele é assim, vou testar um close maior. Não sei se dá pra vocês verem o quanto que ele brilha. Aqui ele vai estar opaco, só que ele tem uma cintilância que é surreal. Ele brilha muito, sério. E eu não sei o que é que tem nele, que ele tem um aspecto perolado e dourado ao mesmo tempo. Então, assim, o melhor dos dois mundos, não é mesmo? Amei demais quando eu usei esse aqui, então vou usar sempre. Então vocês vão se acostumar com ele, porque ele já virou um xodó também. Agora sim, né, tem aquela dica de amiga, dica de, assim, colega mesmo, do coração. BFFs, não passa pras inimigas essa dica, que é o quê? Sombra. Sombra cintilante, palestra de sombra. Eu uso muito. Essa aqui é da Make B, né? Eu uso muito essa dica, principalmente em viagens. Se você quer usar um produto só, você leva só pra Alexandre, só. Porque, ó, ela é muito cintilante. Deixa eu ver se você consegue ver. E ela tem um brilho no rosto, fica igual... Eu tenho sem mão já pra poder sujar aqui. Então, assim, fica essa dica aí, amor. Pega essa paleta que você tem de sombra, procura uns tons dourados e perolados e se joga. Esse tom aqui é de uma paleta da Natura. Ó como ele é muito, muito brilhoso. Super dá pra usar como iluminador. Só pegar com o pincel de iluminador e pronto. É essa paleta aqui, ó. Paleta Una de Natura. Agora, meu amor, essa dica aqui é pra quem gosta de brilhar mais que o sol. Mais do que qualquer coisa nesse mundo. Ó, o pigmento da Fim Cosmetics é pra usar nos olhos. Só que ele é tão fininho, tão fininho. Não sei se dá pra vocês verem o tanto que isso brilha. Sempre passo ele por cima de um outro iluminador pra acender os dois. E fica um brilho, um glow. Sério, não sei explicar. E assim, eu uso mais em foto, tá? Pelo amor de Deus. Na foto fica incrível. Eu gosto de aplicar ele mais aqui, assim, concentrado nessa região. E depois puxar pra o resto da bochecha. Assim, ela põe aqui em cima, onde tem seu cino. Pra você aplicar iluminador. Eu não poderia deixar de falar do nosso velho e querido e baratinho e amado iluminador da Belly Angel. Que o meu, infelizmente, quebrou. Ele quebrou durante uma live no Instagram, tá? Inclusive, se não me segue no Instagram, me segue lá. Porque eu sempre faço live com vocês por lá. Bato papo, tiro dúvidas. Aí a gente fica com uma amiga lá. Vai me seguir no Instagram. E por cima do pó compacto, que você quando finaliza o rosto, ele é um... Ok, belezinha. Mas quando você molha o rosto com água termal, ele acende de uma tal forma que, assim... Chega a dar lágrimas cintilantes nos seus olhos. E ele é... Você pode dar tanto ele seco, né? Sutil, mais suave. Quanto molhado. E aí dá aquele efeito de glow de pá! Maravilhoso. Eu amo esse tornador. Vou usar, vou comprar de novo, com certeza. Então, amiga, eu passei todos os meus truques pra brilhar nessa vida. Então, assim, se joga no que você achar, no que tiver na sua casa. Se tiver com dúvida de qual que usar, experimente usar sombra pra ver se acostumando. Se esse vídeo foi útil pra você, compartilhe pra que mais pessoas conheçam o canal. Se inscrevam e comente aqui embaixo qual foi o tornador favorito. Um beijo. Até o próximo vídeo. Não deixe, não esquece de deixar meu like, tá? Tchau. Tchau.